Manuel Soares passou novamente por um climão no programa Encontro, novamente por causa da Patrícia Poeta, nesta última segunda-feira. Após a repercussão envolvendo a Patrícia que novamente interrompeu a fala do Manuel no programa, o querido apresentador participou de uma entrevista no Papo de Segunda, no GNT, e desabafou sobre as críticas que ele costuma receber. Sem falar o nome da Patrícia, Manuel abriu o coração dizendo que sempre foi criticado e alvo de opiniões negativas ao longo de sua vida pessoal e profissional, o que tornou difícil para ele lidar com os julgamentos, que aprendeu a ser resiliente e transformar tudo em algo construtivo para melhorar, mas que doía muito nele quando a crítica batia. Em uma outra entrevista no podcast com Fernanda Paes Leme e Giovanna Eubank, visivelmente abalado na conversa, Manuel disse inclusive ganhar 15 vezes menos do que a pessoa ao lado dele.